Gente, chegamos e primeiro de visitar o vovô e a vovó. Vamos para a praia, gente. Legal. Então agora é só bora aqui. Bora. Porque a gente está quase chegando na praia. Bem louco. Cadê minha outra filha? Deixa eu pegar ela aqui. Prontinho, gente. Bora, bora, bora. Pô, minha irmã. Cuidado, menina. Vai embora. É muito difícil cuidar de vocês. Calma. Bora. Precisa pegar a mala, né? É claro. Eita. Vamos, 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 vamos pegar a mala. A gente precisa pegar a nossa mala. Vou ter que voltar rapidão. Vou ter que pegar a mala deles. Um segundo, tá, gente? Tá, vamos sair aqui, né? Tá muito estranho sair. Como é que eu vou pegar? Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Vou chegar lá e pegar a mala deles. Ou será que não? Bora. Eu não sei onde é que eu botei a mala, né? Mas tudo bem. Não acredito. Então, gente. Eles estão sem a mala. Então eu vou pegar essa mala aqui mesmo que eu achei. Só que é tipo assim, gente. Finge que essa mala é minha, tá? Que absurdo. Mas fica assim, eu não tô conseguindo não associar a um dia que pela mala deles, né? Então eu já pego essa daqui que já tá aqui, né? Que já tá cadeado. Como assim? Você pegou a mala dos outros? A gente fica com a mala é minha. Não tem problema. Olha o tablet. Meu Deus, eu vou ter que botar aqui o da mala que eu não consegui. Bota aqui. Bota essa outra coisa aqui. Bota o cartão aqui. Bota o passaporte. Bota a toalha. Bota o sapato. Bota o óculos. Bota. Isso. Ah, eu também vou pegar a mochila dessa menina aqui. Eu acho que eu achei a mochila dela bonita. Vai ficar bom. Gente, o que que tá acontecendo? Eu vou botar na... Botar nela. Pronto. E agora ela vai segurar. E ele vai segurar a mala. Bora, crianças. Agora bora pra praia. É um trango na praia. Pegar eles, né? Sim, com certeza. Deixa eu olhar pra... Eu acho que ele é um que eu quero estar. Isso, 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 isso. Ai, que legal. Tá, agora bora tirar essa mochila. Prontinho. Ah, gente, que tá tão legal. Aqui que a gente vai soltar. Aham. Deixa eu ver. O que que eles vão soltar, né? Também tá tão legal. Aqui, vamos soltar aqui. A Luísa aqui. Né? Pode ficar aí, Luísa. A mamãe vai ficar aqui junto com a Luísa. Acho melhor. Então, papai, vou botar a mala. Aqui. Vou soltar ali, né? E com o bebê. E os meninos vão ficar soltados aqui. Ai, gente. Ela deitou. Tá, tá bom. Tá, bora... Eu vou botar a mala nessa menina. Que cascai eu com esse cabelo. Bora. Pegar o chapéu de sol para a mamãe. Tô no mar. E o óculos para o papai. Vou botar aqui. Olha, gente, o barco. Vou mostrar para vocês. Olha, ele vai passar. Olha aqui o barco, gente. Cadê ele? Cadê o barco? Aqui. Ai, que fofo. Aqui atrás. Ai, outro chapéu. Gostei. Vou botar na minha. Uma das minhas. Muito bonito esse chapéu. Gostei. Minhas caras. Procurando alguma coisa que fique bonito na mamãe. E esse aqui eu vou ficar no papai. Olha que lindo. Achei bonito, viu? Agora as meninas vão brancar. Aí sim, hein? Eu só vou tirar o chapéu para poder brancar, né? Tira esse chapéu. Vamos lá, irmã. Olha que legal. Vamos comprar um coco? É claro. Mostra a gente querer um coco. Ai, não tá. Quantos? Dois. Um. Dois. Meninas, olha. Os dois cocos vai dar oito reais, tá? Então tá, moça. Eu vou pegar o meu cartão. Ô, pai. Eu quero o cartão. Então tá. Pega aí, filha. Obrigada. Se não, eu não ia comprar um coco. Vou lá. Cri, moça. Muito obrigada. Podem ir. Eba. Compramos um coco, pai e mãe. Tá legal. Tudo bem. Bota aqui na maluça para de vocês. Já que vocês não vão usar. Toma maluça, né, gente? Nessa mala. É verdade. Guardar aqui. Chiro. Guardar o cartão. A mochila. Prontinho. Vou tomar o coco. Hum, que delícia. Ai, que delícia. Bora brincar. Bora. Eba. Fica aqui. Fica aqui. Eu vou pegar a coisa. Vai aqui. Olha. Olha, que legal. Agora, vamos fazer outra coisa. Bora. Sorvete. Eu vou pegar um. Mas a gente queria sorvete. Ah, então tá. Dois. É, dois mesmo. Tudo isso? Vocês querem de quê? Ah, eu quero sorvete de... Olha, eu tenho de milho. Tenho de maracujá. Ah, mas eu quero de maracujá. Tá. E você? Eu quero de coco. Isso. Quero alguma bebida? Ah, eu quero um suquinho de morango. Tá. Eu também quero um suco de morango. Ah, então tá. Eu vou pegar. Isso. Mostre. Desculpa. Gente. Meninas. É... Tudo isso daí deu oito. Vai ser no qual? Vai ser no cartão ou vai ser no dinheiro? Vai ser no cartão. Você vai pegar rapidão. Cartão! Ah, eu vou fazer um celular mesmo. Cuidado. É só aproximar. Nossa, eu vou aproximar. Então tá. Pode aproximar. Obrigada. Obrigada a eu. Vamos lá, irmão. Chega mais. Guardar aqui o cartão. Cadê o celular? Agora... Bora... Bora comer. Hum, que delícia. Hum, que delícia, meu. Eu vou tomar depois. Eu também. Vamos no mar. Vamos no mar. É muito legal, né? O mar, né, irmão? É. Olha o que eu consigo fazer. Uau. Que legal. Eu também consigo. Então faz. Faz aí. Eu vou fazer. Olha isso. Legal. Olha isso que eu também consigo. É tão bom boiar. Ai, eu também consigo, irmão. Bem louco. Levanta aí. Já levantei. Então, eu vou tirar de novo. Aí, o que eu também consigo fazer? Empolgante. Eu também consigo. Ai, tá com um pouquinho de sono. Acho que eu vou dormir aqui. O irmão, a gente precisaria ir lá no vovó e no vovô. Ai, amanhã a gente vai. Tá com tanto sono. Tá, né? Ó, gente. Então, amanhã eu vou ir na vovó e no vovô. E eu tô prometendo agora, gente, dedinho. Tá? Gente, essa história de verdade tá incrível. Mas até amanhã eu vou ir lá no vovô e no vovô caso que pelo visto as meninas tô com muito sono. Beijo!